Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de Literatura de Cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 879 de um total de mil romances de Literatura de Cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel, eu peço a você que inscreva-se no canal. Meu amigo, minha amiga, não esqueça de ativar as notificações do YouTube, sabe? O sininho do YouTube, porque assim o YouTube te avisa toda vez que nós gravarmos aqui o novo romance de Literatura de Cordel. E também, meu amigo, minha amiga, deixe o seu like, ora, deixe o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que este vídeo aqui é bom e aí recomenda este vídeo pra mais e mais pessoas. Por isso, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Maria do Carmo, ô Maria do Carmo, vai aí um grande abraço pra você e vai aí um grande abraço pra todos os seguidores do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Eu vou gravar aqui o romance do José Francisco Borges, A Mulher Vampiro e o Exemplo das Costas Nuas, do autor José Francisco Borges, o J. Borges. Vamos lá. Cada dia que se passa, vem mais uma novidade e o poeta aproveita pela curiosidade, contar em verso para o público por mato, vila e cidade. Vou contar para vocês um caso que me refiro, um drama de corrupção que isto muito admiro, muita gente assassinada, muita gente assinalada, assinalada por uma mulher vampiro. Sabemos que o vampiro é o homem ou a mulher que por meio de maldição ou influência qualquer, espécie de um lobisomem mordendo quem bem quiser. E agora está correndo uma mulher desse jeito, quando pega uma mulher sem vergonha e sem respeito, ou moça de costas nuas, morde nas costas e no peito. Tem duas presas afiadas, quando abre a boca se vê, é infeliz o cristão que ela tenta morder, chupa o sangue e só lhe solta quando tal esmorecer. Ninguém sabe de onde veio essa maldita vampira, sangrou um em Arco Verde, sangrou cinco em Guarabira, já visitou Guaranhuns e sangrou três em Tabira. A polícia fez um cerco, só puderam lhe avistar, mas ela logo envoltou-se, ouviram ela falar, dizendo desta maneira, eu ganho para ajeitar. O sargento lhe falou quem é que eu ganho para ajeitar, o sargento lhe falou quem é que você ajeita, ela disse, é as mulheres que ao marido não respeita, as que usam frente única, comigo se endireita. As que usam mini blusa e que usam costa nua, eu enfico estas presas, todinha na carne sua, chupo tanto que ela enverga, igual um arco de pua. Eu fui mandada para aqui, estou nessa região, ainda falta eu visitar, do Recife ao Maranhão, e logo mais eu irei à Vitória de Santo Antão. O velho rico em Salgueiro, casou com uma mocinha, mas ela fugiu com outro, que morava em Serrinha, a vampira pegou ela, deixou feito uma sardinha. Ela sempre diz assim, anda em toda a região, visito todas as cidades, da praia para o sertão, sangrando gente ruim, que vive na corrupção. É isso aí, calma aí que a internet travou aqui, mas já vamos continuar, sangrando gente ruim, que vive na corrupção. Vou sangrar gente ruim, que vive de anarquia, mulher que vende o cabelo, moça que vive em folia, cabra que rouba no peso, encontro com ele um dia. Protestante e pistoleiro, não importa que se zangue, mulher falsa e fofoqueira, puxo para dentro do mangue, só solto quando tirar o último pingo de sangue. Lembrando meu povo que aqui são palavras do poeta, não são palavras aqui do narrador, na verdade eu, João Carlos Espíndola, jamais, 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 tá bom? São palavras do poeta, mas deixa o seu like, não vai dar o dislike não, meu amigo. Os cabras falso, a bandeira, sempre estão ao meu lado, homem que espanca a mulher e o ladrão de roçado, no dia que eu pegá-lo, farei dele um bom guisado. Vou pegar a moça fogosa, que não respeitam seus pais, tiro o sangue que tiver, levo para o satanás, ladrão de bolso e galinha, desses eu gosto demais. Vou pegar amancebados, junto com catimbozeiro, sangro no pé do pescoço e jogo no marmeleiro, mulher que usa biquíni, o vampiro conhece o cheiro. Muitas mulheres que usam vestido quem é o pai, pra mim, pra que me deixou assim, com a moda se distrai, seu doutor ajeita aí, de qualquer maneira vai. Mini blusa e mini saia, peruca e penteados, unhas supostas pintadas, de roxo ou encarnado, quando pego as costas nuas, o sangue é adocicado. Esse poeta aqui, pessoal, o bicho era tradicional, porque ele fez o poeta da vampira, que não dispensava ninguém, vou visitar Maceió, a terra do sururu, sangrando gente ruim, moça do cangote nu, e depois venho passar um mês em Caruaru. Aqui a mulher tinha que andar vestida, igual, com todo respeito, com todo respeito, né, as mulheres muçulmanas, com todo respeito, viu? Mas tinha que estar igual aquelas mulheres daqueles países árabes lá, né, que elas são todas cobertas, na verdade, com todo respeito, viu, pessoal? Nisto todos responderam, fica que vamos embora, e ela assim continua, por este mundo afora, sangrando moça e mulher, que anda fora de hora. E esses cabras que compram, cavalo e burra aleijado, égua velha com ferida, e o mocotó inchado, levam a um matadouro, vendem ao povo enganado. Outros que matam cachorros, vendem carne de jumento, cavalo despedaçado, burro velho feridento, e quando eu pegar eles, será grande o sofrimento. Hoje em dia não se perde, bicho por ruim e doente, eles matam escondido, e o povo come inocente, e é nesses cabras assim, que eu vou passando o dente. Quem vende carne de sol, é miúdo de jumento, linguiça de égua mor, velha, e salame fedorento, eu sangro ele no bucho, que não passa de um nojento. Quem vende leite com água... Eu lembrei da minha mãe, quando comprava leite, lá no Maranhão, que o leite vinha com água... A minha mãe ficava com raiva, viu? Ai, desculpa aí, lembrei da minha mãe agora aqui, viu? Quem vende leite com água, na minha volta se atola, que as criancinhas comem, e o leite não consola. Sangro ele, e depois sangro o fiscal que come bola. Por isto, caros ouvintes, cuidado neste vampiro, quem tiver seus pés quebrados, pode fazer outro giro, que depois que ele pegar, dará gemido e suspiro. Estão todos avisados, seja ruim quem quiser, se peguem todos com Deus, que seja homem ou mulher, e não deixe pra se lembrar, quando o vampiro vier. Eu mesmo, como poeta, já fiz minha obrigação de avisar ao povo que se livre da aflição, e às mulheres que usam os vestes da corrupção. Vamos se pegar com Deus e a Virgem da Conceição, não fazer mal ao próximo, não usar contravenção, faça o bem e se entregue ao padre Cícero Romão. Isto é mais um castigo para quem faz anarquia, ninguém pode ignorar, está se aproximando o dia dos exemplos e dos horrores que padre Cícero dizia. Quando ele vivo avisou os sinais do fim da era, quem sabe se esse vampiro é a falada besta fera, daqui pra chegar a dois mil, nada de bom se espera. E nós já estamos em dois mil e vinte e dois, né, e cada dia o mundo só tá piorando. Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola.